Ai Silvia Eu pudesse dar-te um trato de crente E dizer-te o que não digo a toda a gente Seria bom, muito bom, que bom seria Ai, se um dia Tu deixasses de passar Tão apressada E em meus olhos reparasses, minha amada Tu verias quanto sofro Tu verias Ai, se um dia Eu pudesse te chamar de meu amor Dar-te um beijo, um sorriso, uma flor Em meu peito nasceria, nasceria Ai, se um dia Tu sentisses o aceno que te faço Minha angústia, minha dor e meu cansaço Não sorrias Não sorrias, não De certo não sorrias Ai, se um dia Eu pudesse te chamar De meu amor Dar-te um beijo, um sorriso, uma flor Em meu peito, um sorriso, uma flor Em meu peito nasceria, nasceria Mas se um beijo, um sorriso, um sorriso, uma flor Em meu peito, um sorriso, uma flor Ai, se um dia Eu pudesse te chamar De meu amor, dar-te um beijo, um sorriso, uma flor, em meu peito, destiria, destiria. Mas se um dia, um só dia, eu deixasse de te ver, na loucura amarga e doce do meu ser, moriria meu amor.